Mãe grande, eu sou um capo de mulher, como aí, 30 de noite. Nossa, 30 de noite, pode aí, mas 30 de noite, não tem o mar. Não tem o mar, não tem o mar. Passa, não tem o chão, não passa, não tem o chão, não é? Passa, não tem o mar. 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 Amém. Amém.